Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal de mais nada, não esqueça de deixar seu like que é muito importante e se inscreva se você não for inscrito. Bem galera, hoje estou trazendo um site aqui que você vai ganhar fazendo algumas tarefas, umas pequenas tarefas aqui no site, algumas tarefas mais longas que pagam mais e outras tarefas menores que pagam menos. Mas o importante é que a gente paga em euro pessoal. O euro está cotado, 1 euro galera, está até valendo mais do que o dólar, está valendo 6,04 reais pessoal. Então um excelente site aí para você fazer uma renda extra aí, você que está nesse período aí sem poder ganhar um dinheiro. E estão trazendo esse site para vocês aí. Bem, eu vou deixar o link na descrição para você se cadastrar, né galera? Aí você vai acessar esse site aqui, vai clicar em sign up, né? Se inscrever. Só o processo de você fazer o cadastro é um pouquinho longo, né pessoal? E aconselho vocês a fazer em inglês, né? Se você não entendeu o formulário, você traduz aí no Google Tradutor, mas tenta, mas responde sempre, procure responder na língua, na língua inglesa. Aqui você vai escolher o país, né? Brasil, né? Escolher o Brasil. Aí ele vai pedir as informações suas aqui, ó. Aqui é como você quer ser chamada, né? Senhor ou Mister, né? Aí você bota seu nome aqui, seu primeiro nome, seu último nome. Aqui é onde você trabalha ou trabalhou, né? Se você é autônomo, bota aqui que você é autônomo. Data de nascimento, né? Mês, dia, ano. Aqui seus endereços, né pessoal? É um site confiável, galera. Já está aí desde 2000. Tem provas de pagamento no YouTube, entendeu? Parece, ó, desde 2005 esse site está aí, né? Já está aí bastante tempo, pessoal. Aqui você vai escolher o seu horário, Brasília, né? Marcar as caixas e se inscrever, né galera? Assim que você se inscrever, pessoal, eu vou mostrar a minha conta aqui, ó. Você vai cair numa tela assim, né? Pra você preencher seus dados. Você vai cair na tela, você vai clicar aqui em força de trabalho virtual. Ele vai pedir você preencher algumas informações, né pessoal? Por exemplo, sobre você, né? Sempre em inglês, né galera? Como eu digo, usa o Google Tradutor. Digita lá o que você quer falar em português, né? E traduz para o inglês e cola aqui, né? Vem aqui em editar, né? E coloca essa informação aqui. Salvar. Bem simples. Mesma coisa aqui. Profissão, ele vai pedir a profissão. Mesma coisa, você vai lá, bota sua profissão aqui. Salva, né? Aqui, seu grau de escolaridade, né? Se for nível superior, né? Aí tem que selecionar aqui, ó. Escola, intermediário. Eu botei bacharel, por exemplo, nível superior. Aqui você coloca seu blog, se você tiver um, né? E basicamente... Não, aí tem mais informações aqui, ó. Linguas, né? Aqui você bota as línguas que você costuma falar. Eu, por exemplo, o meu inglês é só leitura. Se for leitura e escrita, você escolhe essa opção aqui. Mas você adiciona a linguagem aqui, ó. Você vem aqui e adiciona. Esse perfil, galera, é importante preencher para poder participar depois das tarefas do site, entendeu? Ele quer saber mais sobre você. Para você poder... É tipo uma pesquisa, né, pessoal? Mas tem pesquisas aqui para fazer também. Mas as outras... O site quer saber mais sobre você, né? Para te dar as tarefas. Aí aqui você preenche se o seu idioma é só escrita ou leitura, né? No meu caso, o meu inglês é só leitura. É muito ruim. A língua nativa, o português. Você bota aqui e pronto. Só adicionar isso aqui. Skills, né? Aí aqui vem a parte de... Ah! Aí aqui vem a parte que ele... Deixa eu botar para traduzir aqui. O que é? Esse site não está traduzindo, não, galera. Não sei o que está acontecendo. Vou botar para traduzir. Não quero traduzir. Mas aqui são... Skills são os trabalhos, né? Que você... As tarefas que você tem que fazer. Copyright, por exemplo. Se você sabe alguma coisa de copyright. Por exemplo, o arquivo aqui que eu sei escrever blog, artigos de blog. Aí tem outras coisas aqui, ó. Se você sabe fazer cell, né? Cell é posicionar sites. Se você sabe editar textos, né? Reviews, contos eróticos, né? Eu botei artigos de blog, né, galera? Se você quiser botar isso aqui, né? Escrever artigo de blog é bem fácil. Quem sabe escrever postagem no Facebook, sabe escrever artigo de blog. Então marca aqui, ó. Artigo de blog, né? Aqui é... Se você sabe fazer tradução, não coloquei nada, né? Não sei fazer. O importante é responder com sinceridade, né, pessoal? Senão vai dar problema na hora de fazer as tarefas. Aqui em Hobbes, né? Hobbes e coisas que você sabe bem, né? Aqui no hall. Aí aqui esporte, né? Por exemplo, o hobby é o que você gosta, é o que você entende bem, né? Por exemplo, o ball games, que é futebol. Você vai marcar aqui, ó. Por exemplo, ó. Aí aqui, ó. Vai aparecer várias modalidades aqui de esporte, futebol. Acredito que a maioria dos homens conhecem bem, né? Então não é hobby. Você é um conhecedor, um bom conhecedor da atividade aqui, você marca aqui em know-how, né? Mesma coisa que você vai fazendo aqui. Se você for conhecedor da, por exemplo, ciclismo. Se você for um bom conhecedor de ciclismo aí, você marca aqui em know-how, né? Agora, se você conhecer o básico, você marca aqui em hobby. Mesma coisa, mesma coisa aqui em lifestyle, né? Isso aqui é... Se você conhece alguma coisa de mecânica. De mecânica, né? Computadores. Se você conhece de computadores. Eu marquei como... Eu sou técnico de informática, eu marquei aqui algumas coisas, né? Que eu conheço bem. Celulares, né? Apareios eletrônicos. Eles vão perguntar... Isso aqui é pra fazer tarefas, né, pessoal? Deve ser que depois o seu perfil atender as tarefas. Então, você vai preenchendo tudo isso aqui, né? De acordo com... Se você é hobby ou se você conhece bem, né? Então, depois que você terminar aí de preencher isso, galera. Você vai fazer os trabalhos, né? Aí você vai clicar aqui, ó. É... Aqui em casa, né? Ou vir aqui, ó. Força de trabalho, né? Aí já vem pras tarefas, né, galera? Aí, por exemplo, tem umas tarefas aqui, ó. Tire 11 fotos. De você mesmo para treinar a inteligência artificial. Apenas masculino, ó. Aí ele fala que são 40... Mais ou menos, é... A tarefa vai demorar 480 minutos, né, galera? Deve dar aí... Medir isso aqui pro 60. É... Pô... Oito horas, né, galera? Meio estranho isso aqui. Não tem... Esse prazo aqui não tem muito o que dizer, não, galera. Vai pedir... Vai pagar 2... São 11 fotos, né? Vai pagar 2, euros por império. Vamos ver como é que é isso aqui, galera. Você aperta começar, né? Aí você... Ó, escolhe um tópico para trabalhar. Aí, africano, caucasiano... Aí tem várias coisas aqui. Você escolhe pra fazer aqui, por exemplo, escolher... Não asiático. Ah, esse projeto só pode ser realizado... Aí, por exemplo, você tem que acessar o site pelo... Pelo celular, aplicativo, né, galera? Tem que baixar o aplicativo e fazer esse trabalho pelo aplicativo. Tem outras tarefas aqui, né, pessoal? Por exemplo, pesquisa. Ajude a treinar um aplicativo. Não diz quanto paga, né? É... Pesquisas aqui também não diz... Então, é isso aí, galera. Ó, a outra coisa também, pessoal. É pra você recrutar pessoas aqui. Você vai ter um link, né? Você vai ganhar 5 euros. A cada pessoa aqui que indicar... Indicada que ganhar 10 euros aqui no site. No... No... No site aqui do Clickworks. É... Outra... Outra coisa. Pagamento. Pagamento é feito no PayPal, né? Assim que você pedir o pagamento. É... Sete dias depois, você é pago na sua conta PayPal. O mínimo pra saque são 5 euros, né? Assim que der 5 euros, é pago no PayPal. E pode fazer a conta bancária também. É 10 euros. É... Então, é isso aí, galera. Trazendo esse site aqui, né? Pra você fazer algumas tarefas aí e receber em euros. Lembrando que o euros aí tá... O euros tá 6 reais. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!